Carol, onde é que está a Mónica? Se eu soubesse, achas que te dizia? Jardins Proibidos O que é que eu te mostro? O quê? Na mais brutal das histórias Tu odeias a Clarinha? Está tudo a acontecer Para, para, para! Já parece a minha vida, já está me super! Para, para, para! Para! Jardins Proibidos Hoje à noite Na TVI